Bem-vindo! Vamos dar continuidade ao nosso estudo com mais uma aula altamente esclarecedora. Curso de Mantra Yoga em 17 lições Lição 13 – Mantras e os Corpos Ultrafísicos Tópicos da lição 13 – Mantras e os Corpos Ultrafísicos Dê pausa e leia atentamente o que vamos estudar e consulte a versão em PDF. Sabe que todos os mantras ensinados até a presente lição representam uma ínfima gota no imenso oceano. Constituição do homem São os sete corpos, corpo físico, vital, astral, mental, causal, da consciência, e do íntimo. O ser humano comum tem corpo físico, vital, ego e essência humana. Veja o desdobramento. Atma se desdobra na alma espiritual, essa na alma humana. A alma humana projeta a essência de alma, encarna-se nos quatro corpos, juntamente com o ego. Veja esta animação. Atma se desdobra na alma espiritual e essa se desdobra na alma humana. A alma humana se desdobra na essência de alma e se encarna nos quatro corpos, juntamente com o ego. O corpo físico é este que conhecemos. Sustenta-se por três tipos de alimentos, sólidos, líquidos e gasosos. O corpo vital também é chamado, por alguns esoteristas, de corpo etérico ou duplo etérico. Dê pause e leia atentamente esta tela para entender. Aqui temos uma foto Kirlian do corpo vital. É uma foto do dedo. Observe as emanações. Leia o texto. O corpo astral autêntico é o corpo astral solar. O ser humano tem um corpo astral de tipo lunar. O corpo mental. A mente não é o cérebro, a mente é energética e o cérebro é físico. Pensamento, mente e cérebro são três coisas completamente diferentes. Leia atentamente. A mente pode viajar além do espaço e do tempo, independente do cérebro físico. Não é sensato rechaçar a experiência mística somente porque ela não se encaixa dentro dos conceitos formais, de lógicos ou vulgares. O cérebro é tão somente um instrumento da mente, da mesma forma que um carro é um veículo para o homem. O corpo causal é o corpo da vontade consciente, a alma humana, humana superior da teosofia. O ser humano comum não possui esse corpo causal. Ele necessita ser criado por meio das transmutações das energias criadoras. De pause e leia nessas telas como executar, como fazer isto. O corpo da consciência é o búdida, teosofia, o jeburada, cabala, a alma divina. A justiça é a suprema piedade e a suprema impiedade da lei. Leia atentamente esta tela. Corpo do Espírito O corpo do Espírito é o próprio íntimo, o nosso real e verdadeiro ser, a mônada de Leibniz, o átima da teosofia, Shezad da cabala. O íntimo é o verdadeiro homem, que vive encarnado em todo o corpo humano e que todos levamos crucificado em nosso coração. Atuação dos mantras nos corpos Vejamos agora alguns mantras para os corpos internos do ser humano. Mantras para o corpo físico e vital. Confira. E mantras para o corpo astral. Mantras para o corpo mental. Leia atentamente. Confira. O corpo mental é um organismo material. Veja agora como pronunciar o mantra para o corpo mental. Preste atenção. Este é um mantra para o corpo mental. Vejamos agora mantras para o corpo causal, conscientivo e átmico. Confira os mantras. Mantra Praxis 13. Vejamos agora mais alguns mantras para que você possa praticá-lo. Leia atentamente esta tela. Mantra Amar Dr. Jorge Adon, em seu livro A Magia do Verbo, ensina este mantra. Ouça. Pratique este mantra. É necessário praticar para que você perceba o mantra e seus efeitos no seu corpo e na sua psique, no seu espírito. Veja na próxima lição. Mantras e chakras e poder e vários outros tópicos. Te vejo na próxima aula. Até lá. Tchau. Tchau.